Fernando Bueno Contador Você tem uma equipe de 30 pessoas, 40, 50, de 20 pessoas, de 10 E gostaria de formar um time dos sonhos? Aquele Dream Team, aquele time que faz a diferença no seu negócio? Então acompanha esse vídeo aí Se você está esperando uma receita mágica Se você está aqui me acompanhando e viu esse chamado E está esperando uma receita mágica para você montar o seu time dos sonhos Então por favor, pare de assistir agora Agora se você quer um choque de realidade Continua acompanhando esse vídeo aí O que eu trago para você aqui é o seguinte Que a gestão de pessoas A gestão de montar um Dream Team Não vai simplesmente estalar o dedo e acontecer da noite para o dia Essa gestão estratégica de pessoas Ela vem com muita Mas muita Mas muita consistência Mas muito treinamento Muita congruência com aquilo que você fala Com aquilo que você faz Não vai ser, amigão Meu amigo, minha amiga Da noite para o dia Que você vai conseguir montar um Dream Team Você não tem dinheiro sobrando Para poder contratar Através de um Headhunter Um CEO de 20 anos de experiência De 30 anos de experiência de liderança de gestão de pessoas Para poder pagar 30, 40, 50 mil reais Para esse cara administrar o seu negócio Então como é que se monta o time dos sonhos, Leandro? Com isso Receita básica Congruência Persistência E paciência Basicamente é isso É resultado diário Acompanhamento diário É um a um diário Tem uma outra metodologia Que eu uso muito e gosto Que é a metodologia OMC Orientação, Medição e Consequência E aí você tem que ter isso bem claro No seu negócio Através de ferramentas De CRM De Excel Seja como for De post-it Mas que você consiga controlar isso aí Orientei Contratei um funcionário Deu as orientações Você vai trabalhar de segunda a sexta Das oito às dezoito Sua posição é Analisar os tributos dos clientes Analisar os impostos Ver se eles estão pagando corretamente Ver se está sendo apurado os impostos corretamente Do seu negócio Do negócio do nosso cliente Essa é a orientação Que equivale a 15% dessa metodologia Medição Falando de tal Eu estava olhando aqui E das 10 empresas que você é responsável Uma passou um problema aqui Você calculou o imposto errado Seja lá como for O que que está acontecendo? Estar medindo É fundamental A medição representa aí Cerca de 70% Dessa operação 15% orientação 70% medição Está medindo Monitorando Acompanhando Dando feedback E por último O último CEI Que é a consequência De tudo isso que aconteceu Orientação 15% Medição 70% Consequência Fulano de tal Seu João Ô João Eu estava olhando Das 10 empresas Você tem uma errada Então da próxima vez Que isso acontecer Eu vou ter que tomar Algumas iniciativas Aqui Algumas medidas Que não vai ser legal Para você Consequência Vai sair do seu bolso Vai Você vai ter que Tomar uma advertência Enfim Vai acontecer Alguma coisa Com você O contrário Também é verdadeiro João De 10 empresas Você faz 10 saiu com maestria Parabéns Tem uma consequência Aqui É o prêmio X para você X reais de comissão De premiação Para você Orientação Medição Em consequência Congruência Passistência Paciência Passistência É foda Paciência E persistência É básico Cara É simples É todo dia E não vai acontecer Como estalar de dedos Isso é Ao longo dos anos Que você vai Lapidando E monitorando O seu time E também Claro Uma cultura muito forte Mas isso é Para um próximo vídeo Curte, comente, compartilhe Manda para todo mundo Que está querendo Precisando Melhorar A sua gestão De equipe Um abraço a todos Seu vídeo